Eu vivo no mundo sem felicidade Meu coração palpita toda hora Meu amor foi embora, não sei onde for a dia que eu choro Quem perde um grande amor, não tem mais o que perder Não quer saber de mais nada, perde o gosto de viver O meu amor foi sem fora, mas espera ele voltar A casa está preparada, o dia que ele chega Eu vivo no mundo sem felicidade Vou chorar porque não sou feliz Meu coração palpita toda hora Meu amor foi embora, não sei onde for a dia que eu choro Eu vivo no mundo sem felicidade Eu vou chorar porque não sou feliz Meu coração palpita toda hora Meu amor foi embora, não sei onde for a dia que eu choro Eu vivo no mundo sem felicidade Eu vivo no mundo sem felicidade Vou chorar porque não sou feliz Meu coração palpita toda hora Meu amor foi sem fora, não sei onde for a dia que eu choro Eu vivo no mundo sem felicidade Eu vou chorar porque não sou feliz Meu coração palpita toda hora Meu amor foi sem fora, não sei onde for a dia que eu choro Eu vivo no mundo sem fora 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 A CIDADE NO BRASIL